É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Vídeo de hoje vou aproveitar que Davi Molina me deu uma ideia, e como aconteceu de vir a calhar eu estar fazendo esse vídeo. Bom, aconteceu o seguinte, aconteceu que o meu chapa, meu parceiro Rick Saik, trouxe a moto dele para mim fazer uma revisão, ele trouxe ontem e eu estou fazendo a revisão, hoje e amanhã ele vai estar vindo buscar, ele veio aqui porque levou meu carro, comprou meu carro, deixou a moto aqui, estou fazendo uma revisão e até dar um toque para quem é meu inscrito e mora por aqui por perto, se vocês quiserem fazer uma revisão comigo, porque na realidade eu fiz o curso de mecânica pensando em mim mesmo, para o meu uso mesmo que eu fiz o curso de mecânica, mas porventura se alguém se interessar em querer fazer uma revisão na sua moto comigo, já vou dar um toque para vocês, deixem a moto comigo num dia, se for num dia tarde, no outro dia eu vou pegar a moto, vou dar um trato legal, vou fazer uma revisão com bastante calma, fazer uma revisãozinha legalzinha para vocês e daí no outro dia, vocês pegam a moto comigo, então se vocês deixarem na tarde de um dia, vocês pegam a moto na tardezinha do outro dia ou então se vocês deixarem a moto de manhã, a gente faz uma revisão legalzinha e tenta entregar a moto para vocês a tarde, porque eu estou falando isso, porque essa é a primeira revisão assim que eu tenho, não a primeira porque já fiz na minha, mas estou fazendo com cliente, estou fazendo com bastante calma, bastante tranquilidade e está ficando legal para caramba a revisão que eu estou fazendo na moto do Rick, mas voltando ao assunto, qual é o tema do vídeo hoje? O Davi Molina pediu para mim fazer um vídeo mostrando como é que se tira o tanque da Shopper, parece simples, mas o Davi Molina não sabe bem e a gente vai dar um toque para ele, para mostrar como é que faz, está aqui a moto do Rick, já fiz aqui a revisão nas canelas, porque é retentor, óleo, já está legal, tirei a bateria, botei mais água, tirei o carburador, dei uma limpada no filtro do carburador, né? Também já lavei o filtro de ar, né? A lata sem, estou esperando secar para depois colocar o filtro de ar aí, passar um óleo nele e colocar o filtro de ar, né? Enquanto eu mexi aqui com a bateria, tirava a bateria, dava uma limpada nela, uma limpada nos contatos, coloquei água que já estava secando, né? Eu vi que o fio aqui, ó, do carregador lá, da tomada do carregador de bateria do Rick, o carregador do celular ali, tudo, está capengando aqui embaixo do banco, né? Bom, então veio a calhar, eu vou tirar o tanque para a gente estar acertando esse fio no lugar certo ali embaixo do tanque e depois eu coloco de novo, aproveitando, já que Davi Molina me pediu, vou fazer o vídeo mostrando como se tira o tanque da Shopper Road. Primeira coisa, tá, Davi? Primeira coisa, deixa eu arrumar a minha câmera aqui, ó, ó, primeira coisa, fechamos a gasolina aqui, né? No meio, certo? No meio e tiramos a mangueirinha dali, né Davi? A mangueira da gasolina a gente tira daqui, né? Então beleza, feito isso, não vai vazar gasolina nem nada. Feito isso, vamos procurar aqui nesses chicotes, né? Isso aqui, ó, vocês estão vendo, ó, isso aqui é o quê? Isso é o fio que é ligado na boia, na boia do tanque. Vamos desligar ele por quê? Porque se a gente esquecer de desligar ele, vai dar um tranco, né? Vai arrebentar e o ponteiro da sua, seu marcador de gasolina não funcionará mais, certo? Tiramos aqui, ó, vocês viram? Que é um que tem dois fiozinhos, né? Um branco ali e preto e um preto e branco, né? Tiramos daqui e deixamos ele bem fácil ali pra na hora que eu tirar o tanque e não enroscar, mas a gente tira o tanque com cuidado pra não enroscar. Vamos soltar esses dois parafusos de chave 12. Agora eu vou fixar meu pedestal aqui do outro lado, tá? E aí vocês ficam acompanhando aí. Então vamos lá, chave 12 milímetros, 10 milímetros, tá? Tem a chave 10 milímetros assim, cachimbo, né? Tá um pouco fácil de tirar, algumas motos tá bem apertado esse parafuso, mas eu já vi que tá mais fácil. Também não precisa apertar até sair água, aperta firminho e já tá bom. Tiramos aqui, certo? Agora, ó, desencaixamos aqui, dar uma olhadinha pra ver se o fio da boia não vai enroscar na hora que eu tirar, tá? O da boia tem que tá livre, pra não ter perigo dele enroscar. Então, vamos ter que tirar esta mangueira agora. Esta mangueira tem uma presilha de pressão ali, ó, nós vamos ter que soltar. desencaixar esta mangueira daqui, que não é fácil, tá, pessoal? Pra onde vai esta mangueira? Esta mangueira vai pra válvula evaporadora, né? A famosa válvula evaporadora, que um inscrito meu me pediu pra mim falar sobre ela uma vez, né? Então, esta mangueira vai pra lá. Tem uma emenda aqui, a gente vai ter que tirar pronta, ó. Tem uma emenda aqui, né? Então, soltei esta abraçadeirinha, vamos tirar ela pra gente não perder depois. Agora sim, vamos pegar o tanque, levantar o tanque aqui, certo? Ainda com a enroscada aqui, o fio da boia, dá o fio da boia. Beleza! Tiramos o tanque. Feito, pessoal! Tiramos o tanque da chopper. pra colocar, é só seguir o caminho inverso. Fácil demais, né? Agora eu vou arrumar este fio, né? Que está meio bagunçadinho aqui, o Rick deixou ele meio bagunçadinho. Mas a gente vai arrumar. E beleza! Daqui a pouco, a gente coloca o tanque novamente. Beleza, pessoal? Então, aguarda aí que a gente já volta. Pronto! Troquei o fio de lugar, bem arrumadinho já. Viu, Rick? Não está penduradão mais aí. Deixei o fio bem arrumadinho. A borrachinha que tinha escapado lá em cima, também coloquei no lugar e coloquei um silicone lá, tá? E vai ficar legal. Agora vamos colocar o tanque de volta. Bom, do jeito que ele saiu, ele entra. A gente encaixa ele aqui. Tem uma borracha aqui, né? E a gente vai encaixar o suporte dele. Só que, antes disso, vamos passar a mangueira aqui, pelo lugar dela, por baixo. Para não riscar o tanque. Então, isso tem que ser feito mesmo a quatro mãos. Olha, passei a mangueira aqui. Vamos agora encaixar o tanque no seu lugar. E é aqui. Certo, pessoal? Dá uma levantadinha aqui. Passa o fio da boia aqui por baixo. Passa o fio da boia aqui por baixo. Tanque encaixado no lugar. Bem certinho, confere legal. Coloca os dois parafusos de volta aqui. Tem uma borracha aqui embaixo. Fica atento para a borracha não sair do lugar. Olha, apertadinho, bem apertadinho. Liga de novo aqui o fio da boia. Beleza. Tudo arrumadinho aqui. Liga de novo aqui a gasolina. Tirando e colocando o tanque da Shopping. Agora vamos ligar aquela mangueira de volta. Então, esse vídeo é um oferecimento ao Davi Molina. Hoje não tem nudez, tá? Davi. Hoje eu estou de camiseta. Então, foi para você. É um pouquinho chato estar tirando e colocando o tanque, né? Essas coisinhas assim geralmente são chatas mesmo em qualquer moto. Ainda mais a Shopper que tem aquela válvula, né? Que aspira todo o gás que está no tanque enquanto a moto está parada. E joga lá para o evaporador, né? Que depois vai queimar de novo tudo junto. Por isso, já, né? Repetindo. Por isso que quando a Shopper fica muito tempo no sol, fica ruim de pegar a moto depois, né? Porque a válvula evaporadora está cheia de combustível, cheia de vapor. E esse vapor dá aí um excesso de gasolina na hora da queima. Mas você anda alguns metros aí, né? E problema resolvido. Não chega a ser um problema. É uma característica da moto. Tá bom, Davi? Então, espero que você tenha gostado do vídeo aí. Espero ter ajudado vocês também, tá? Procure fazer o serviço em dois. Se você não sente seguro em fazer, leva para o mecânicos, tá? Se tem alguma coisa para fazer lá embaixo, leva para o mecânico. O mecânico faz para você. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe. Se não gostou também, deixa o seu dislike aí. Comenta, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E lembrem-se, quem quiser trazer a moto para mim fazer uma revisão aí, traz num dia, tá? E no outro dia a gente faz. E por que isso, Sidney? Porque eu ajudo meus pais lá também, então não tenho muito tempo, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau.